Ah, o que que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate Se prepara, fia, ó Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade, toca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade, toca, soca, toma, toma Bate, bate, bate Ah, o que que é isso? As meninas do baile tão tudo em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Igual que tem mais talento Igual que tá mandando mais, anda aí Chama! Vai começar o combate Bela, ela e toma Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Vai começar o combate Soca, 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 toma Bate, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate e bate com vontade Soca, soca, toma Toma, toma, bate, bate com vontade Vai soca, toca, toma, toma E bate, bate, com a doate Quebra, batendo, vai, tanto, vai É isso, né? Juntas, juntas, juntas e misturadas Segunda, filha! Só tô vendo o Bia lá dentro pulando Boa, Bia! Peraí, vocês vão ficar num lugar logo ou não? Eu vou pra vocês lá Porque eu sou do Bia lá dentro Aí já é demais Nem pra fechar a porta E o povo todo pulando E o povo todo gritando Feche, mexe E o povo todo gritando